Gente, começando mais uma sequência, sequência 2 Os prisioneiros aqui! Já chega disso, seu degenerado! Onde estou? No inferno. O que desejamos, nós prontamente acreditamos. E o que pensamos, achamos que os outros também pensam. É mais fácil encontrar voluntários para mulher, do que encontrar pessoas dispostas a aguentar a dor com paciência. Olá! Eu preciso falar com alguém! Estão olhando o que, seu Rigos? Achava que na bastilha era tudo super lotado. Por favor, qualquer coisa, menos isso! Bem-vindo ao seu novo lar. Na guerra, os eventos importantes são resultados de causas brilhantes. Vamos! Onde você arranjou isso, Pincos? Não estou com um saco para isso. Me devolva. Não estou com um saco para você, não estou com um saco para você. Não estou com um saco para você. Pare de desperdiçar o meu tempo, Vingos. Pare de desperdiçar o meu tempo, Vingos. Muito bom, Vingos. Vamos ver se você também sabe se deve perder. Tanto esforço por uma velharia quebrada. A velharia quebrada está mexendo a força idiota. Repita isso. Não tenho mais nada a dizer, velho. Aposto dez anos no velho. Para o que é meu e pode voltar aos teus rabiscos, velho. Rabiscos? Esses aqui, em toda a parte, parecem arranhões de galinha por toda a cela. Onde? Vem aqui, seu minus. Tire suas mãos de mim. Olhe para a parede. O que está fazendo? Concentre-se. Concentre-se. Onde estão eles? Mensagens do passado. Eu me enfiei em metade das pessoas de Paris à procura disso. Qual é o seu nome, rapaz? Arnaud. Arnaud Victor Dorian. Dorian. É claro. Pierre Velec. Eu conheci o seu pai. Nossa, parabéns. Ele envolveu em Versalhes. Que ano foi mesmo? 76? 77? Dezembro, se não me engano, sem testemunhos. Como você? O seu pai era um assassino, Arnaud. Ele deu a vida, lutando pela liberdade da humanidade. Fique comigo. E viverá o bastante para se juntar à Irmandade. E honrar a sua memória. Escute, imagino que o seu culto deve ser adorável. Mas eu não estou interessado. Eu só quero encontrar a Elise. E como você planeja fazer isso daqui? Hum? E o seu culto deve ser adorável. E o seu culto deve ser adorável. E o seu culto deve ser adorável. Eu só quero encontrar o seu culto deve ser adorável. Eu não estou... De novo Concentre-se, bingos O que está acontecendo aqui? O povo está aqui É a querga da pastilha Qual é o tiro de canhão? Se precisar de oportunidade, só feito um tiro de canhão Peguem os prisioneiros Assim vosso meus passos A menos que prefira apodrecer aqui pelo resto da vida Rápido, bingos, antes que os guardas cheguem Proteja-se Pisioneiros contra a parede Com autoridade de que? Eu disse que isso não ia capacete Para trás Pisioneiros contra a parede Certo, vamos dar o fora Descubra Você aí Corra para a parede Que aconteça Diga-me aqui Descubra Descubra Proteja-me um pouco, pinguço Se algum deles me afastar Eu vou te assombrar pelo resto da vida Sofre Não escaparai, cidadão Ele sumiu agora Dá volta Poder Oh 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 A noite suada seja valor. Belebe, o porto está aberto? Não exatamente. Temos um problema. Aí estás tu. Acho uma solução. Adorei. Que piada. Vamos lá, escapar da Bastilha. Vamos, Pintos. Pela janela, venha. Vamos lá. Pela janela. A gente está falando sério, meu amor. Por aqui! Ah meu deus, esqueci de me curar É um baú aqui Ah meu deus, eu tenho habilidade Desisti Onde agora? Brilhante Como vamos descer de novo? Confie em mim Eu me rendo, eu me rendo Estás esperando o que? É hora de pular Por que? A prisão afetou sua cabeça A bebida já cuidou disso há muito tempo Agora sobe aqui Não consigo, é impossível Esse é o limite de todo assassino, rapaz Se conseguires tirar a cabeça do teu rabo Vem nos encontrar Tu te encaixarias perfeitamente Adeus, Pinguço Você, afaste-se da bancada Merda Salto da Fé Como o sol te apresenta Assassin's Creed Knight flowing O sol te apresenta Não pode ing спасибо As eu falo Tiro Eles Gata Você não fez o suficiente para retribuir a bondade do meu pai? Elise, por favor. Não pode acreditar que matei o Sr. Delacere. O seu pai não era o homem que você pensava ser. Nenhum dos nossos pais era. Eu sei exatamente quem meu pai era, Arnold. E eu sei quem era o seu pai. Imagina que fosse inevitável. Você um assassino, eu uma templária. Você? Surpreso? Meu pai sempre quis que eu seguisse os seus passos. Agora tudo o que eu posso fazer é vingá-lo. Eu juro pra você, não tive nada a ver com a morte dele. Mas teve. Não. Não! Eu juro pela minha vida que não... Essa... Uma carta para meu pai no dia em que ele foi morto. Leia. Que era um mestre de La Serra. Descobri que um indivíduo em nossa ordem está tramando contra a tua vida. Rorgo-lhe que fique atento à iniciação hoje à noite. Não confie em ninguém. Nem mesmo nos teus amigos. Que o pai da compreensão, o Gui, é... Eu encontrei no chão do quarto do meu pai. Fechada. Eu não sabia. Meu pai também não. Como eu poderia saber? O quê? Vá embora. Por favor. Ela é uma templária e ele é um assassino. Romance proibido. O quê? Pra então. Não pegue. Então eu acho que... Aham. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, obrigado por assistir. Espero que você comente, que você deixe o like e até o próximo vídeo. Memória completada.